Nissan Kicks 2022 com os frisos laterais pintados na cor do carro, alto relevo cromado com a mesma fonte original que vem na tampa do veículo, fixação dupla face 3M Esse e todos os acessórios para o Nissan Kicks você encontra aqui na Auto 330 Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para o seu Kicks Auto 330 acessórios, tudo para a sua picape, tudo para o seu carro, tudo para o seu carro, tudo para o seu carro